Viajei pra Europa, ah não, ah não, essa já foi Ei DJ Pele, vamos soltar uma de... maloqueiro? E na marginal, passamos de Porsche, o verde Colômbia Que deixa nóis forte, nóis tem muita grana Puta das grandona no teto solar, ela joga os malotes Cheio de tatu com as lentes no dente Porsche Panamera, azul fluorescente Me perguntaram de onde vem muita grana Já te respondo, não é da sua conta Relógio e vim que tá todo dourado Conjunto de time, Porsche prateado Glock na cintura pra minha proteção Onde que eu passo, sou mais cobiçado Sonho das novinha, te ou da VT Se eu nasci assim, vou fazer o que? Uma goma na praia, outra em Dubai Tudo que eu mais quero é a proteção do pai Sonho das novinha, te ou da VT Se eu nasci assim, vou fazer o que? Uma goma na praia, outra em Dubai Tudo que eu mais quero é a proteção do pai Tudo que eu mais quero é a proteção do pai Subi pelo pontinho, eu já sei quem que piloto E DJ Perry, só beat de maloca E na marginal, passamos de Porsche O verde Colômbia que deixa nóis forte Nóis tem muita grana, puta das grandona No teto solar, ela joga os malotes Cheio de tatu com as lentes no dente Porsche Panamera, azul fluorescente Me perguntaram de onde vem muita grana Já te respondo, não é da sua conta Relógio e vim que tá todo dourado Conjunto de time, Porsche prateado Glock na cintura pra minha proteção Onde que eu passo, sou mais comissado Sonho das novinha, te ou da VT Se eu nasci assim, vou fazer o que? Uma goma na praia, outra em Dubai Tudo que eu mais quero é a proteção do pai Sonho das novinha, te ou da VT Se eu nasci assim, vou fazer o que? Uma goma na praia, outra em Dubai Tudo que eu mais quero é a proteção do pai Tudo que eu mais quero é a proteção do pai Tudo que eu mais quero é a proteção do pai Só pelo pontinho eu já sei quem que pilota E DJ Pele, só beat de maloca E aí, nigga, em Favela do Original E aí, nigga, em Favela do Original